Olá, você amigo internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Está no ar mais um programa Contra Ataque, esse bate-papo esportivo com personalidades de Pomerode e também da região. A gente trazendo muita informação esportiva aqui nas redes sociais do Jornal de Pomerode. Hoje o programa está internacional, apesar dele ser gremista, mas o programa está internacional. Converso com o meu amigo, o Luiz Bos, ele que é o coordenador, fundador, jogador, faz tudo ali, do Los Hermanos, esse time tão tradicional aqui da nossa cidade e que está completando esse ano 10 anos de atuação. A gente trouxe, então, o Luiz para falar um pouquinho da história do Los Hermanos. Olá, que tal? Como está, Miguel? Olá, tudo bem? Tranquilo. Tranquilito. Primeira vez na televisão, certo? Mas estamos aqui a mim. Agora traduz, está com a Sápia, Pelé. Primeira vez na TV, né? Mas estamos aí peleando, ajudando os amigos, assim como é que os amigos ajudando a gente também, sempre colaborando nas partes de futebol, enfim, né? Quem não conhece o Luiz, né? Tão ativo em matéria de futebol aqui na nossa cidade. E, é claro, ele vai contar, então, como é que surgiu o Los Hermanos. Há 10 anos você estava ali pensando, pensando na sua Argentina querida. E como é que surgiu, então, a ideia de montar um time de futebol? Assim, ó, Los Hermanos surgiu, tipo assim, eu vim para Pomerode em 2008. Em 2008 eu vim para cá, atuei no Grêmio, ali em cima do Vunderval, nosso amigo. Isso, um abraço para mim, né? Isso, um grande abraço para o Sauri, por essa oportunidade, né? Até porque é teu time do coração, Grêmio, então. É, exatamente, né? Então, ali é que começou as brincadeiras, né? O Lari veio lá em casa, né? Ô, o seu Jair, o tal de Jair, meu primo, né? Ele, tal, tem um piá que veio lá de fora, né? Vá conversar com ele. E aí surgiu o quê? Acabemos conversando e dando essa oportunidade de primeiros jogos, né? O Lari convidou para jogar o Báriso, joguei metade no banco, mas como é que ninguém conhecia o jogador, né? Imagina o que é que dá? Tem que esquentar um banquinho, né? Tem que esquentar um banquinho, né? E aí aconteceu que fomos brincando, participando nos campeonatos aí, um ano, um ano e pouco. Aí surgiu jogadores da própria equipe falando, ô, e aí argentino? Um me chamava de argentino, outros me chamava de birubiro. Birubiro, sim, é verdade. Isso lá em T-Central é famoso birubiro. Sim, né? Aqui, do centro para cá, para sentido formigueiro, é argentino, sabe? Então tem essas duas fases, né? Então aí surgiu o quê? Com os amigos conversando aqui, conversando com outro, né? Ô, e aí, vamos fazer um timinho? Dizemos, ô, vamos lá, vamos o quê? Participar na futsal. Vamos lá participar na futsal. Aí aconteceu o quê? Aí o nosso amigo Bruno, né? Que é um ajudou a fundá-los, hermanos, praticamente, né? Sim, sim, tá até hoje, né? Tá até hoje. Só tem a grande segredo, né? Não aguentando, né? Aí aconteceu o quê? Bom, lá, chamemos um, chamemos outro. Tava lá entre sete e oito peças. Aí podia escrever doze. Aí já escrevi primo, mais primo. Fechei uma ficha, né? Ô, dá pra escrever, né? O mínimo doze. Sim. Ótimo. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Fomos lá, comecei a brincar. Mas na época, nome não tinha. Aí vamos usar... Falei com o meu patrão, né? Que é o pessoal ali da Pomeru da Piscina, que me deu essa oportunidade. Aí ele disse, ô, Luiz, se quiser um apoio, eu apoio vocês. Ah, vamos botar Pomeru da Piscina. Aí jogamos, brincamos, fizemos campeonato aí. E aí aconteceu o quê? Nesse instante, fizemos o jogo, caímos nas primeiras fases fora, mas já começamos a fazer barulho, né? E aí eu disse, ah, de onde é esse time? Ah, acho que uns argentinos, não sei o quê. E aí começou dessa forma. Até que um belo dia tu em casa... Até que um dia o belo em casa, meus parentes e tudo lá, eu sou o Luiz. Pô, mas Pomeru da Piscina, tinha que ter um outro nome de time, porque vocês... Pomeru da Piscina, vamos lá botar um nome. Ah, argentino. Não, argentino fica estranho. Aí nisso meu primo disse, ô, já que nós somos tudo meio parentes, irmãos, vamos botar Los Hermanos. Fechou, aí que tá a dica, ó. Vamos botar Los Hermanos e aí começamos a fazer barulho nessa forma. Aí que surgiu o Los Hermanos, né? Aí que surgiu o nome Los Hermanos, né? Tipo assim, focado, já que nós era daquela região mesmo, da Argentina, puxando pra... Vamos fazer um barulho diferente, né? E vocês sempre usaram as coisas da Argentina, isso que é legal, né? Sempre, sempre. Sempre da seleção, né? No começo, como eu montei um time, eu usei uma cor azul. Sim, sim, mas era o uniforme 2 da Argentina. Exato, é. Aí aconteceu dessa forma. Vamos influindo, né? Vamos... Aí os patrocinadores surgiram, ah, vou ajudar, vou ajudar, e dessa forma acabemos botando cada vez um uniforme assim, diferente. Tipo, mais chamativo, ó, puxo pra Argentina mesmo, sabe? Tá certo. E assim surgiu o time mais argentino aqui da cidade mais alemã do Brasil. A gente vai pra um rápido intervalo e na sequência a gente volta trazendo mais histórias, faz um pouquinho de bate-papo aí com o Luiz, falando sobre Los Hermanos aqui na TVJP, aproximando o esporte de você. Estamos de volta com o programa Contra-Ataque aqui na TVJP, hoje com o Luiz Voz, argentino, mas tem um coração brasileiro, né? Por isso que até trouxe uma pequena bandeira do Brasil aqui. A gente vai falar de Argentina aqui, tem que ter a bandeira do Brasil, né? Para quem não sabe, o Luiz, ele é naturalizado brasileiro, ele tem as duas nacionalidades, né? Então conta um pouquinho como é que funciona isso, como é que você aprendeu a amar essa pátria aqui também? É, aconteceu assim que através de... dando uma oportunidade aqui no Brasil, né? Então tipo assim, por parentes, parte de mãe e tal, né? De que cidade você é, Natal? É de... na Argentina, Colônia Aurora Misiones. Ah, Misiones. É de Misiones, Colônia Aurora, né? Misiones é um estado, né? É um estado, é isso ali. É fronteira com o Rio Grande do Sul. Ah tá, então é de pertinho, né? É pertinho, Rio Grande do Sul, o doutor Maurício Cardoso, né? Então perto do 3 de Maio, Santa Rosa, essas regiões aí, perto, né? Pra quem um e outro já conhece mais ou menos onde é que é, né? Aham. Então ali que vim pra lá cuidar meu vô, que cuidava no Brasil, né? E aí aconteceu que... Ele já tava aqui. Já tava, morava aqui, a parte da minha mãe, né? Morava aqui e aí vim cuidar eles. Nisso eu queria voltar pra Argentina e a minha mãe disse, não, você tem um futuro melhor no Brasil. Aí minha mãe me enviou pra Santa Cruz do Sul, que aí que surgiu eu, com 15 pra 16 anos, trabalhar com piscina, né? Ah, que legal. Aí que adquiriu essa experiência. Exatamente, aí eu adquiri essa experiência e aí fui trabalhar aí 5 anos, 4 anos e 9 meses. Aí eu ia voltar pra Argentina, aí minha mãe e meu pai acabaram se separando, não deu certo, né? Minha mãe veio morar pro Brasil, inclusive veio morar pra Pomerode. Pomerode, já tinha ouvido falar de Pomerode ou não? Não, nunca tinha ouvido. Minha mãe até falava Pomerode, mas nem sabia pronunciar isso, Pomerode, né? Aí aconteceu, ah, Pô, maloda, nós falamos Pô, maloda, né? E assim vai indo, né? Tem uns parentes, minha mãe falava, né? Tem uns parentes, eu disse, ah, legal, um dia vamos conhecer. Então surgiu que minha mãe veio morar pra cá, porque o Finadas e Nildo, todo mundo conhecia do restaurante dos amigos, normalmente metade do pessoal de Pomerode conhecia, né? Com certeza. Foi um grande amigo também que apoiou no esporte também, sempre nos ajudou bastante, né? Então, tipo assim, que aí que acabamos vindo pra Pomerode por que minha mãe veio trabalhar com eles no restaurante. E nisso surgiu um emprego que precisava de um limpador de piscina. Aí o Pomerode Piscina falou justo ali com meus parentes, que eram ali no restaurante dos amigos, né? Aí surgiu, ó, conheço um cara certo, ele trabalha com isso, meu, e aí encaixou, vim empregado pra cá e... Tá aí até hoje, né? Temos até hoje nessa lida, né? Tá certo, daí a história da formação do Los Hermanos, ele já contou que tá aí há 10 anos nessa luta, entre alegrias e tristezas, né? Acho que a maior tristeza, a gente não pode deixar de falar também, foi a perda de um grande amigo nosso, o Rodrigo Carlin, né? Tragicamente, perdeu sua vida no acidente de trânsito, como é que vocês... isso ainda mexe com vocês ainda hoje? Não, todo momento, nesse momento que a gente tá aí até conversando, isso dá um arrepio na pele da gente, né? Porque a ausência dele, realmente, porque ele foi um jogador, sabe, que deu muito espaço, muitas oportunidades pra gente, né? Então ele tinha outros clubes, né? Que podia estar atuando, mas ele deu a... E vocês deram oportunidade pra ele? Ele também, né? Então, tipo assim... Ele novinha, ali, 15, 16 anos, né? 15, 16 anos, ele comeu, 15 anos, inclusive, ele jogava pro Grêmio, né? Aí, só de uma chance pra ele, ele gostou de jogar com nós, inclusive, ele era um titular e tal, né? Sabe, um jogador sempre prefere uma chance de ser titular, né? E aí que aconteceu que, tipo, ele deu uma opção pra nós e ficou muito... Se ele tivesse entre a gente ainda, com certeza, ele estaria nos irmãos, né? Eu acredito que... Eu acho que tão cedo ele não seria, né? Porque realmente um cara que sempre lutou pra vestir a camisa também e... E assim, o pessoal aí, em geral, conhecia a vontade dele de jogar sempre, vestir a camisa. Verdade. Mandar um abraço, aproveitar, mandar um abraço pro Mário, pra Neide, pra Pamela, né? Exato. Um grande abraço aí pra família aí, que sempre apoiou ele também no esporte, né? Infelizmente, aconteceu isso que não era pra ter acontecido, né? Mas é a vida da gente, né? Então, sentimos falta ele, né? Mas em todo momento, todo jogo, a gente ora, agradece, assim, por tudo que ele fez pra nós estar aí participando ainda nos campeonatos. Nesse momento aí, é difícil encontrar as palavras, né? A emoção toma conta da gente, mas com certeza, lá de cima, ele tá olhando por nós e nos abençoando, né? Nesse momento. Sim. A gente vai pro rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais Contra Ataque aqui na TVJP, aproximando o esporte de você. Estamos de volta com o programa Contra Ataque aqui pela sua TVJP e agora a parte que eu mais gosto do programa, as fotos. O Luiz escolheu algumas fotos aí e vai contar um pouquinho da história por trás dessas imagens. Pode soltar a pava a primeira foto. Esse é o início de tudo, né? É, esse é umas fotos que eu consegui resgatar. Inclusive, a primeira camisa nossa era a roxa. É, a primeira era a roxa, né? Que fomos ali, a Mali, o patrão ajudou. Aí depois fomos ali, ah, buscar uma coisa já assim mais pro azul e tal, né? Sim. Buscando, achamos legal. Aí o primeiro campeonato municipal de futsal. A cara do Bruno aqui. Tudo bom, né? O Luiz ali, o Rodrigo, o Rodrigo. O Rogi, o Molecão ainda, né? A família Carlin também tá vendo. É, o seu Mário, né? É, e tá o meu primo ali também. O Maicon também, né? Sim, o pessoal lá do Grêmio também, né? Então, legal. Essa era a união, então. O Grêmio e os irmãos. Exatamente, era uma briga. Pô, mas eu quero ser jogador. Não, não. Não, eu. Eles querem jogar comigo, vou fazer o quê? E assim fomos indo desse jeito aí, né? Show de bola. Então, essa marca aí é a primeira lembrança aí do Los Hermanos. Isso, aí começamos a fazer uns barulhos aqui, né? Tá certo. Próxima foto que o Luiz selecionou, aqui é uma comemoração. Tá aqui o Rodrigo. Sim, então, o momento aí que fizemos uma... Caímos na seme. Esse cabelo aqui é de quê? Esse é... É, aquela vez era um pouquinho desagerado. Acho que eu não gostava de ir no cabeleireiro muito. Aqui mostra que deu o terceiro lugar do... Do campeonato do futsal municipal. Essa medalha eu tenho. É, é. Uma medalha também. Vocês me deram. Isso, é isso. E o Roger foi o goleiro menos vazado? Foi o goleiro menos vazado, né? O primeiro campeonato aí que, tipo assim, terminou o campeonato e eu acabei dando uma camisa de cada um dos argentinos. Um deles tá o Canísio, né? Também foi um dos fundadores do Los Hermanos, né? Um incentivador, né? Aí que nos ajudou e depois chamou o Roger, pai dele e companhia e são como indo, né? Então esse é um momento bem legal. É esse o momento. Isso. No futsal. Próxima foto que o Luiz escolheu aí pra nós. Primeira Copa Série Ouro, ano passado, né? Isso. Lá em Blumenau, é. A gente ganhou uma oportunidade lá. Um time lá, uma sede lá, nos deu a oportunidade de participar e fomos lá, participemos. Tem alguns integrantes também ali de outros times, né? Do Real e tal. E tem o pessoal, o Carlos aí, o Garcelo, também sempre nos apoiando aí, fazendo parceria. Carlos também é um incentivador muito bom do esporte, né? Sim, muito bom, isso. É um cara bacana aí, trouxe umas peças pra nos ajudar, né? No campeonato, né? Então, mas normalmente sempre os mesmos. O Lenk também foi um jogador que a gente começou jogando futebol com nós, né? Hoje já tá em outros clubes aí, participando, né? Então, o Samuca também, um jogador que sempre tava junto com nós, inclusive até hoje também, sabe? E tem um time dele também, mas onde dá a oportunidade, joga com a gente. Você vai jogar com você, né? Isso. Legal, legal essa lembrança. Isso. A Copa Série Ouro, lá em Blumenau. Próxima foto. Aqui é a festa, né? É assim que vocês gostam, né? Isso é a nossa lema. Chegar e fazer festa. E esse ano lá no Olímpico? Esse ano lá no Olímpico, né? Era lá no Olímpico, né? Nós fizemos a final e fiquemos em segundo. Mas... Alegria mesmo. A alegria era a mesma, como se fosse ser campeão, sabe? E sempre esse público maravilhoso, sempre presente. E também como os jogadores sempre apoiando nós também da nossa equipe, né? Com certeza. Então, muito legal essa interação aí do público entre os jogadores, né? Essa confraternização, né? Exatamente. Isso é muito legal. Show de bola. Mais uma foto aí que o Luiz selecionou, daí de novo a garganta já... É, realmente esse cara aí... Faz falta. Eu fico sem palavras, né, cara? Mas... Ele faz falta, né? Ele faz falta, né? Então, eu presto homenagem pra esse cara aí que... Não tem como desassociar o Los Hermanos do Rodrigo e o Rodrigo do Los Hermanos. É uma coisa só, né? É uma coisa só, né? Que vai ficar eternamente no coração da gente, né? E, infelizmente, Deus levou ele, né? Mas temos aí fazendo o que ele tanto gostaria de fazer também. A última mensagem que ele me mandou, que eu vou revelar isso aqui agora, o Luiz já sabe. Eu até mostrei pra ele hoje que eu tenho no meu celular, dizendo pra eu fazer um contra-ataque com o Luiz. Então, tá aqui, ó. O Rodrigo tá aqui, tá prometida, a promessa tá cumprida. E com certeza você tá vendo, Rodrigo. Com certeza você tá vendo aí esse... Com certeza, né? Isso é uma enorme satisfação que ele é um cara que divulgava muito, gostava do nosso estilo, né? Um cara guerreiro, né? Que era aí... Guerreiro e da resenha também, né? Principalmente, né? Isso era... Resenha era com ele, né? Sim, sim. Principalmente quando era Brasil e Argentina. Isso também, aquela vez na tua casa. Isso fica pra outro contra-ataque. A gente corta essa história. Tem mais alguma foto aí que o Luiz ali, ó. Foto do Jornal de Pomerode, aqui com a faixa, né? Isso foi o primeiro campeonato que vocês participaram sem ele, né? Exatamente, né? Deixamos um espacinho aberto aqui, né? Que ele não tava ali, mas... Foi a Copa PFC, né? Foi a Copa PFC, exatamente. Também caímos nas quartas final, né? Mas nós queríamos levar o prêmio pra homenajar mesmo a ele, mas fizemos o possível. Se mantemos, ainda caímos nas quartas, mas foi um campeonato muito legal, né? E como eu digo, agradecer sempre esses jogadores aí, os torcedores que sempre nos apoiam até a última, né? Tá certo. As fotos terminaram, mas a história do Los Hermanos com certeza não vai terminar. Quero te parabenizar, Luiz, pelos 10 anos de time, que venham mais 10, mais 10, mais 10. E Pomerode precisa sempre da alegria, do futebol de vocês, que vocês possam continuar fazendo aí parte do futebol pomerodense e principalmente aí mantendo essa amizade muito querida. Muito obrigado, Bob, pela sua força sempre. Obrigado pela sua presença aqui. E esteja convidado aí pras outras vezes vir aí pra gente resenhar mais ainda. Com certeza. Vai ter muitas oportunidades pra gente contar mais partes das nossas histórias. Sim, agradeço muito aí pelo jornal e pelo apoio. Tamo junto sempre. Esse foi o Luiz Bozo falando aí sobre os 10 anos do Los Hermanos aqui na cidade de Pomerode. O programa Contra Ataque se encerra nesse momento. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de sempre. A gente volta daqui a 15 dias com mais um programa Contra Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Abraço. Abraço. Show, meu querido! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.